série de ficção científica que seria estrelada por Keanu Reeves e Bruna Marquezine, é cancelada. Em 2020, o renomado diretor Carl Eric Rinsch fechou um acordo emocionante com a gigante do streaming, Netflix, para a produção de uma série de ficção científica muito aguardada, intitulada Conquest. O grande destaque do projeto era a participação das celebridades Keanu Reeves e Bruna Marquezine no elenco. Para dar vida a essa produção, Rinsch recebeu uma quantia impressionante de US$ 55 milhões da Netflix, No entanto, o que poderia ser uma jornada empolgante e futurista nas telas de streaming, rapidamente se transformou em uma reviravolta surpreendente e decepcionante. O diretor Carl Eric Rinsch aparentemente não conseguiu administrar o orçamento generoso recebido para a série. Rumores circulam de que ele investiu parte significativa desses fundos em criptomoedas arriscadas, carros de luxo e ações de alto risco. Essas escolhas financeiras questionáveis levaram a Netflix a tomar uma decisão drástica e cancelar o contrato com Rinsch, encerrando a produção de Conquest. A notícia do cancelamento da série deixou os fãs desapontados, pois esperavam ansiosamente para ver Keanu Reeves e Bruna Marquezine em um projeto.